Como é que é pessoal? Eu sou Spartan e Dark. Muito bem vindos a mais um jogo aqui no canal. Desta vez temos Midgard. Midgard é um jogo de Reno Games, um jogo de cartas. Vamos ter um leque de diversas cartas, tanto de magia como cartas brutas de defesa, cartas boas para atacar, boas para defender e é realmente um jogo de estratégia. O jogo ainda está, ou está para ser lançado ou vai ser agora lançado, eu tenho o acesso antecipado e vou experimentar aqui a ver um pouco como está o jogo. Pelos vídeos que eu vi está muito engraçado, um pouco à semelhança do que existe agora aqui aos Fantasy Riders e que os midos gostam muito de jogar, pelo menos cá em Portugal, acredito para fora também. Vai começar aqui a história desta rapariga, que é uma Valkyria no CS7. Mas pronto, vamos ouvir a história e fazer um pouco do jogo, de vez em quando ele saiu, ele foi todo. Não deixe a proteção deste mundo! Então agora, isso é um leque. Pessoalmente, ele foi morto por centenas, o diabo. Então, porra, eu deixo. Só vou sair, encontrar a minha mãe e descobrir porquê é um milhão de anos, since anyone bothered to stop by. That's the gatekeeper. Great guy. He might be the only one still doing his job around here. He's about to have a terrible day. I feel kind of bad. The gatekeeper. Ancient and narrow of focus. It knows only the decree of its master. Entering the realm is permitted. Leaving is not. My lady, this door is not yours to take. It's been long enough. I think it's time we ease up on the whole none shall pass thing. My queen, none can change the decrees of the realm save its lord. Not even you. Figured you'd see it that way. Have you heard of the Bad of Persuasion? I have not. but... you you O que eu preciso fazer é cair uma carta. Cair uma carta dá uma mana e uma gema. Mana e gema refresham todos os turnos. Ok, essa minitar custa 1 mana e 1 red gem. Agora, vamos criar uma mininha. Começamos com essa minitar. Eu vou chegar lá rapidamente. Justiça essa minitar na tela. E aí, eu tenho certeza de que meus necessidades. Muitos minis são lindos quando eles são criados. Eles deveriam percá-se na próxima turn. Isso é um bom começo, mas o gatekeeper não vai chegar sem a fight. Cards always cost both mana and gems. Burning cards builds up my resources. After a few turns, I'll be able to play more powerful cards. I should burn this Forlorn Spirit. Alright! Now I have two mana to use each turn. Drag the other Forlorn Spirit from your hand to any lane. It looks like that Minitar is ready to start fighting. Minions threaten the three lanes in front of them. Tell the Minitar to attack the Gatekeeper. Nice! A few more of those and we'll have him beat. He played a minion to block my attack. I need to find a way to get attacks through. I could use an Ignition to deal two damage to that Hellion. Nothing stands in the way now. Make sure both the Minitar and the Forlorn Spirit attack. Yes! Keep attacking! Oops! I almost forgot to burn a card this turn. Pick one and burn it. Finish off the Gatekeeper. Finish off the Gatekeeper. Tchau, tchau. 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 Just like last game, I'm going to start by burning a card. Cards I burn get shuffled back into my deck. That Strigoi pup will attack every turn if I don't stop it. I need to put down a blocker of my own, summon a Minitar into one of the three lanes opposite the Strigoi pup. I need to put down a blocker of my own. I need to put down a blocker of my own. I need to put down the blocker of my own. That's why we're all going to do an empty scene in the middle of my own. I need to put down a blocker of my own. The Strigoi pup is to put down a blocker of my own. I'm not quite done here. I should play a minion before I end my turn. My minion can attack either enemy. Pick one that you think is the most dangerous and attack. I'm not going to attack. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que? O que é? 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 O que é?